Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou fazer aqui corridas online com o novo Zenvo. Tá, Zenvo, Zenvo. Isso aí agora, eu acho que é Zenvo. Beleza? Mas também vou mostrar pra vocês como que vocês adquirem esse carro. É muito fácil, tá rapaziada? Pra quem não sabe aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como você conseguir esse carro. E se caso você quer baixar uma configuração de tunagem pra esse carro aqui, pra ele ficar um pouquinho melhor, recomendo pra vocês aqui o meu parceiro Muka Romero, tá aparecendo pra vocês aí na tela. O YouTube dele. É somente você pesquisar lá na aba de configurações de tunagem, na tunagem em específico assim, né? Você vem aqui em aprimoramentos e tunagem. Vem aqui em tunagem, tá rapaziada? Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer pra mim tirar a configuração, mas eu não vou tirar. Mas você vem aqui em tunagem e coloca buscar e coloca aí FRT Muka Romero. Ou vai lá no canal dele e vê lá as tunagens que ele fez. Vê lá como é que é a gamertag dele e pesquisa a tunagem dele, certo? Ah, e não esquece também, galera, de deixar lá um comentário no vídeo dele, beleza? Certo, rapaziada? Pra quem não sabe, então, ó, você tem que vir aqui no festival, tá? Mas como assim, se você não sabe onde que é o festival, é esse simbolozinho aqui, H, no mapa, tá? Nesse simbolozinho aqui, H, no mapa. Vem até aqui e vem até aqui o palco, tá? Do festival, que fica logo aqui na frente. Certo, ó, o palco do festival fica bem aqui. Basta você posicionar o seu carro. Vem aqui na foto, tá? No modo de foto. E tirar uma foto do seu carro exibindo aqui o palco. Você tirou essa foto, você já vai conseguir liberar aí o Zenfo, tá? No meu caso, não vai aparecer aqui porque eu já liberei, beleza? Mas é somente você tirar a foto que você já libera. E aí, assim que você vem aqui e aperta Start, já vai aparecer a mensagem que você adquiriu um novo carro. Basta você vir aqui nos seus carros e pesquisar lá aonde que ele está, certo? Que ela é, no caso, Zenvo. Olha lá, ó. T-S-R-S-Zenvo. É, Zenvo. Não é Zenfo, não. É Zenvo, beleza? E agora, rapaziada, eu vou pesquisar aqui uma corridinha online pra fazer aqui com vocês, tá? Eu não sei se vai ser bom ou não. Não sei. Realmente, eu não sei. Mas, vamos lá, rapaziada. Beleza, rapaziada. Já apareceu aqui uma corridinha pra fazer. Tem poucos jogadores, tá? Acredito aí que Xbox Live tá com algum erro, algum do tipo assim. Porque eu demorei pra conseguir achar uma sala, né? Pra fazer uma corridinha. Mas, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, hein? Eu vou largar em terceiro. Bom, faz muito tempo que eu não jogo, tá? Então, eu até quero pedir desculpas aí a vocês se eu fizer alguma cagada. Mas, vambora. Acompanho o canal do Muka e ele, né? Falou que o carro não era tão bom assim. Que ele, tipo, tem muitos números ali. Tem números, tipo, de cavalaria, de torque, força G lateral e tal. Mas, ele não é um carro assim tão bom comparado com outros carros. Porém, eu até que tô gostando. Mas, assim, né? Eu tô... Sou noob demais, né? Então, acho que a minha... Eu acho que a minha opinião aqui não vale muito. Uma coisa que eu notei aqui é que eu consigo, nessa tunagem aqui, eu consigo atrasar a frenagem. Se bem que eu tô usando aqui um pedal shift no controle e o ABS desligado no jogo. Mas, vamos lá. Nós estamos no primeirão, né? Vamos lá, bora. Consigo atrasar a frenagem. Ó, aqui eu vacilei. Consigo atrasar a frenagem e aí o pessoal que tá atrás freia antes. Porém, assim... É que nem o Muka falou. Você não consegue. Tipo, eu não consigo ter aquela mesma segurança de dirigir um Apollo da vida. Uma cena. Não consigo. Ele não passa essa impressão, assim, de um carro seguro. Mas uma coisa que eu fico muito brisado é esse erofole, mano. Olha isso. Você faz a curva, ele mexe pra um lado, mexe pro outro. Você freia, ele deita. Ó. Mas o carro é muito bonito, rapaziada. Muito bonito mesmo, viu? É muito bonito. 93% de corrida. 95%. Primeirão, rapaziada. Nice. Bora lá, rapaziada. Ó, mais uma corridinha, tá? Dessa vez eu acho que eu não vou jogar com ele na neve. Eu queria jogar com ele na chuva, mas não sei se eu vou conseguir jogar na chuva. Aquela corridinha que eu fiz foi a última de um campeonato que estava rolando já. Essa aqui já é um novo campeonato com novos jogadores. E vou largar em primeiro. Nem tinha visto, ó. Bora. Eu não gosto de largar em primeiro. Porque, mano, eu não conheço... Ai, 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 ai. Perdi, perdi, perdi. Volta, volta, volta. Eita, nossa, mano. Perdi muito o controle do carro ali. Que nem eu falo pra vocês. Eu não gosto de largar em primeiro porque eu não conheço muito o traçado das pistas. Por mais que eu use aqui a linha de traçado, linha, né, de frenagem, de traçado e tudo mais, eu não conheço, mano. Algumas eu confesso que eu conheço, sim. Agora outras, não. Então, tem pista aqui que eu não sei. Eu tenho certeza que o pessoal acelera mais em curvas ou faz um corte de caminho ali por fora, pela calçada. Se eu não me engano, essa daqui, se eu chegar num finalzinho, eu acho que eu tô meio que lembrado como que é essa daqui, olha, essa daqui mesmo. Eu não precisava ter freado daquele jeito que eu freio ali naquele zigue-zague. E lá na frente tem um truquezinho, acho que tem uma manhazinha pra você cortar caminho pela calçada. Vocês vão ver. Bom, tamo em primeirão, tá de boa. Os jogadores que estão jogando comigo aqui são bem ruins, viu? Porque eu sou ruim. Vou falar pra você, eu sou ruim. E os caras não tão chegando perto de mim? Aqui dá pra manter segundinha, que tem esse balãozinho. Não adianta acelerar muito. Calgou. Bora. Essa corridinha aqui mesmo, rapaziada. Ali na frente vocês vão ver. Aí vacilei, vacilei. Aí, ainda bem. Achei que eu ia tomar punição. Vambora, vambora. É aqui na frente, ó. Dá pra você frear menos, que nem eu freio muito. Mas dá pra você frear menos e vir pra ficar pra cima da calçada. E aqui na frente é a mesma coisa. Você corta a curva em cima da calçada aqui, ó. Tá vendo? Tem coisinhas que eu sei porque eu vi lá no canal do Luca. Eu vejo ele correndo direto. Porque ela corre demais. Mas... Mas... Bora pra próxima corrida. Certo, rapaziada. Ó, vamos lá. Entrou mais pessoas aqui pra jogar. E eu vou largar em penúltimo. É, largar em primeiro é ruim. Agora é meio ruim, né? Eu não gosto muito, particularmente. E largar em penúltimo e último é pior ainda, né? Mas... Vamos lá, bora. Não tem uma galera de Zen, viu, hein? É até bom que dá pra mim comparar a tonagem que eu estou usando com a tonagem que o pessoal está usando também nos Zen. Opa. Vamos lá. Ui, o cara perdeu o check. Por que não? Nossa, o cara tá alagado demais. E aí, segura. Uh, acho que eu ia bater na árvore. E aí, essa corridinha aqui... Sei não, hein, rapaziada. Opa. O maluquinho ali tomou punição. Ele não pode encostar na parede. Aqui eu não precisava ter freado muito, mas aqui atrás, ó. Aqui na frente eu já meto o louco, ó. Bora. Vambora, filhão. Na cola do Pagani. Eita, não empurra não, amigo. Nossa, freio muito adiantado. Freio muito adiantado, mas beleza. Tá tranquilo. Eita, olha o cara passou lotado, mano. Meu amigo, o que você fez aí? É, o carinha do Pagani tá andando. É melhor que eu. Agora não sei se o carro é melhor que o meu, ou se ele que é realmente melhor que eu. Acredito que não, porque nas curvas ele tá vacilando. Nas curvas aqui eu tô conseguindo pegar ele. Ó, as curvinhas não chegam junto. Se ele vacilar eu passo, mano. Se ele vacilar, eu abraço. Opa. Calma aí, amigo. Vixe, o finalzinho, hein? A última curvinha é essa, hein? Ih, meu amigo. Vacilou. Falou. Falou. Ah, não. Não, velho. Não, velho. Ah, mano. Que maluco chato, velho. Olha o que ele fez. Ah, até perdi a graça de passar em primeiro, em segundo. Pode passar todo mundo, essa bosta. Ah, mano. Que ódio, velho. Galera, então é isso, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar pra mim o seu like. Comenta aqui embaixo. Se inscreva. Ative o sininho. Me siga nas redes sociais que é arroba LGGames. E eu venho nessa. Um grande abraço. Valeu e fui. Tchau.